É uma iniciativa das famílias SOS Proque de Estoril, de facto, de destacar todos os voluntários que se dedicam a uma causa da solidariedade e a todos os parceiros que se juntaram a este evento. É um evento que vai ocorrer entre os dias de hoje e no fim de semana aqui nos Jardins do Casino de Estoril, com muita animação, onde as famílias tanto podem participar em diversas iniciativas, podem visitar e saber do que bem se faz na nossa freguesia e em especial aqui, concretamente, no Estoril. Dar os parabéns à Alu e a toda a sua equipa, também como ao Padre Paulo e a todo o grupo da paróquia por manter e conseguir dar destaque cada vez mais a este movimento de solidariedade que o Estoril, portanto, tem vindo a levar a cabo e no sentido de satisfazer e dar melhores condições às populações tanto mais carenciadas. Uma organização não só do Centro Paroquial, mas das famílias SOS aqui do Estoril, é fundamental, ainda mais num princípio de um ano, princípio do ano letivo, em tudo de férias, é preciso começarmos a sentar e perceber que a solidariedade continua, é necessária e aqui esta é uma mostra daquilo que de bem se faz e conjuga aqui uma série de parceiros que tornam, de facto, este trabalho na freguesia do Estoril, aqui em particular, um trabalho excepcional ao nível da solidariedade. A Câmara com certeza está, desde o primeiro momento, com este, que também é um parceiro da Câmara, o Centro Paroquial de Estoril e todas as suas instituições à sua volta, e claro, a Câmara desde logo se pôs à disposição e aqui também o Cassino de Estoril, diga-se de passagem, estamos aqui nos seus jardins, é deles, e portanto a Câmara, desde o primeiro momento, que está com esta iniciativa, pela segunda vez. Cascais e Levada às Pessoas TV Portugal, todo o mundo português TV Portugal, reportagem